Me chamo Davi, sou aqui de São Miguel de Itaipu, sou artesão e gosto de fazer a minha espécie, né? Para ocupar a mente, dia a dia, esse é o meu trabalho, quando eu tenho folga, né? Aí eu faço minha espécinha. Não, assim, faz bem disso, né? Porque eu tenho meu trabalho. Faz acho uns 10 anos que eu trabalho nessa área de artesão. Já tenho peça a minha no Cielajá. Tinha uma pessoa também, um pilar. Isso é melhor também, né? Claro que sou daqui. Pode conhecer mais meus trabalhos, né? Que nem todo mundo se conhece, né? Como eu faço aqui, é um fundo de quintal, né? Que é aqui na minha casa aqui, e mesmo no estante, meu trabalho aqui. Aí na parte que eu tiver nessa peirinha, o povo vai saber, né? Assim meu trabalho.